Música Essa é a última vez que vem de um ano Somente me dizer adeus e pode Não porém sequer pedir um beijo Sei que seria inútil pedir Não precisa mais virar meu rosto Nem tratar-me com desprezo assim Sei que seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim Perdi a ilusão da vida Porque Seus carinhos para sempre eu perdi Os meus sonhos de amor morrer Quando no seu coração eu morri Música 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 Perdi a ilusão da vida Porque Seus carinhos para sempre eu perdi Os meus sonhos de amor morrer O ano no seu coração é morrer